Música Clique Noite aqui no Procopio Ferreira em São Paulo, a gente acompanha daqui a alguns instantes a peça, o espetáculo musical Cabaré com o Cláudio Arraia, um grande evento da Toresquine hoje espetáculo exclusivo para figuras como esse homenzinho bonitinho, está magrinho Marcos Inácio, proprietário das unidades de Santo André, todos os proprietários das unidades ABC e São Paulo estão presentes aqui e também para pessoas como essa mulher linda, eu quero um beijo minha querida arquiteta Silvia Dias, deixa eu dar um beijo também, agora que você é mais magro você é esposa, parabéns para os dois, olha, estou vendo que o 2013 promete, né Silvia, boa noite Boa noite, tudo bem Ademir? Ótimo Olha, eu acho que sim, né? O 2013 será um ano bonito, né? Para todo mundo Eu acho que é porque é ano ímpar, né? Pode ser isso Vai ser um ano de muita especificação de Toresquine como 2012? Com certeza, Toresquine eu acho que ela é líder no mercado, né? Então são móveis muito bem feitos, bem planejados E a equipe da Toresquine é muito boa também, acabaram de montar um apartamento para mim lá e eu nem comentei com ele, mas ficou show de bola Ficou bom, está aprovado? De Dom Pedro, Portugal Dom Pedro Dom Pedro é maravilhoso Tem que visitar Dom Pedro, Portugal, as duas lojas estão muito bem Mas Portugal é espetacular Vai ser o fazer da briga ali, né? É, com certeza O ano que vem também vamos estar mexendo aí na fachada da Dom Pedro já, fazendo uma fachada moderna também E coleção nova 2013, em abril 2013 em abril já tem lançamento, então a gente já está preparando Portugal também já estamos fazendo várias mudanças aí para começar já 2013 na frente aí com tudo Que bom, o que a gente pode esperar de Cláudia Arraia cantando e dançando nesse musical Cabaré Que inclusive, quando foi para o cinema em 72, ganhou oito Oscar Então, com a Laysa Minelli, que era a atriz na época O que a gente pode esperar de espetáculo? Um espetáculo Um espetáculo, né? Ah, eu acho que é um show e já começa pelo nome da atriz, né? Eu acho que é uma atriz consagrada, tudo E sempre foi dançarina desde criança, né? E eu acho que... A gente acaba gerando uma expectativa bem grande, né? Com certeza, eu acho que vai ser um super espetáculo É verdade, é verdade Com certeza São duas estrelas nessa noite, né? A Cláudia lá e a Todeskine aqui, né? É, três e eu aqui também Eu não falo que este homem está impossível Depois que ele emagreceu Não, mas eu acho legal o que decidimos fazer em parte de espetáculo, tudo Porque hoje é muito comum, é barzinho, é festinha, é tudo Fazer uma coisa diferente, sair do cotidiano Um teatro, uma peça Todeskine vem trabalhando bastante em cima disso daí, né? E é muito bacana, a aceitação é legal também E a gente realmente sai do nosso mundo, né? A gente vai ver uma coisa aí, um espetáculo que é maravilhoso Eu não tive a oportunidade de ver ainda Vi outros aí com a Todeskine Adoro o teatro, você sabe, né? Família Amdes, Quebra Nozes Então vem cada vez reforçando mais esse tipo de evento na Todeskine É muito bacana, a turma gosta bastante Marcos, você tem atendido bem lá em Santo André? Muito bem Dar um desconto para os clientes, entregue na obra, na hora, aquela coisa toda? Eu tenho Ele é bom de desconto, viu? Podem ir lá que ele é muito bom no negócio Não perde Galha, meu cliente é chorão, hein? Nossa senhora, é muito chorão Não perde o negócio? Não, não perde Não tenho o que reclamar Foi muito bem atendida Uma coisa aí, mais chorão do que o Edmir Cleto Eu sei que ele não pode falar, mas o cara chora Você acha que eu choro muito? O cara é chorão, hein? Conseguiu comprar, vai ver que eu sou mão aberta mesmo, né? Olha aí, o Marcos é um bom representante da Todeskine Sempre pergunta para profissional como é que está a Todeskine Para ver se mantém aquele padrão de qualidade em nota 10 Então é bom saber, isso é muito bom Eu estou falando com o Marcos e o Silvio observa que vários profissionais do ABC Que estão chegando para a apresentação, para a apresentação do musical Cabareca Cláudia Raia Obrigado pelo cara Quase 36 profissionais aqui hoje do ABC Para prestigiar aí a peça Cabarela com a Cláudia Raia Parabéns, Silvia Beijão, obrigado pelo carinho, parabéns, viu? Muito sucesso para você, Marcos, um beijo Porque agora o homem está magro, está impossível E a gente continua hoje aqui no evento exclusivo para Todeskine Espetáculo musical Cabareca Eu acho que você acha você é louco Eu acho que você é louco Eu acho que você é louco Eu acho que você é louco Desse como mim Minhas heras Teres quantos